A melhor forma de conseguir itens no Minecraft não é mais usando as coisas normais, exatamente isso que você pensou. Olha, eu tenho aqui a minha casinha criada com muita dificuldade e dentro dela nós temos aqui alguns itens super ultra mega bons, né? Que são os itens de diamante e aqui eu estou com alguns minérios aqui na minha fornalha, só que assim não é o melhor jeito mais de conseguir itens. Por exemplo, minerando, derrotando mobs, isso já ficou pra trás há muito, muito, muito tempo. E agora a melhor forma de conseguir é totalmente outra. Olha, eu vou mostrar pra vocês que isso que eu estou falando é verdade, só que antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra não perder nenhum dos vídeos que saem todos os dias aqui. E também não esquece de ir lá no meu novo canal, galera, o canal Rubinho Vlogs, lá está tendo vlogs diários, todos os dias tem um vídeo legal pra vocês assistirem, beleza? É o seguinte, ó, eu já deixei separado aqui o nosso super item que é basicamente isso. Ah não, pera, cadê ele sumiu? Ah não, ele veio aqui pra fora. Olha, temos aqui uma super vara de pesca, exatamente isso que você está vendo, galera. Nós vamos conseguir itens com uma vara de pesca, mas antes da gente ir pra lá, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui e eu já vou pro meio desse rio aqui, né, pra ver se a gente pega bastante item bom. E no meio do rio vai ser muito mais fácil, porque eu tenho certeza, né, que a gente vai conseguir ir mais longe e pegar melhores itens. Vamos lá, ó, vamos entrar aqui dentro. Pronto, beleza. Eu acho que aqui já está bom, ó, no meio do rio e a gente pode começar a pescar. Vamos ver se a gente tem sorte, porque é o seguinte, ó, a nossa vara, ela é muito encantada e ela tem várias coisas doidas e... Pronto, que isso? Já ganhamos aqui um tridente e joga. Ah não, pera aí, eu joguei pra cima e ele vai cair na minha cabeça. Quase, foi por pouco. Ele caiu ali embaixo, mas foi por pouco que não cai na minha cabeça. Eu acho que é melhor até a gente voltar pra terra ali, né, porque não vai fazer tanta diferença assim a gente pescar fora do... Vem ou no barquinho, ó, vamos pescar aqui e vamos ver. 3, 2, 1, vem e tem pra mim! Agora! Tá vendo que tem as partículas ali, ó? Cadê? Vamos ver. Não tá vindo. 2, 3 e agora vai vir, hein? Agora vai vir. 2, 3 e... Vai! Ah, cadê meu item? Me trollaram muito. Eu pensei que conseguiria aqui ganhar um diamante, mas agora... Uou, uma maçã dourada encantada. Isso é muito bom, sério. Isso é bom demais. Conseguimos aqui já um super item. Vamos ver qual vai ser o próximo item que a gente consegue pegar aqui. Eu tenho certeza que agora vai vir, deixa eu pensar, um diamante ou então até mesmo bloco. Uou, uma coisa muito melhor. Um totem da imortalidade. Nós podemos cair de qualquer altura que nós conseguiremos utilizar o nosso totem. E ele vai me ajudar muito, muito, muito. Ó, vamos ver. Ah não, eu tirei antes. Espera, vamos tentar pescar aqui, ó. Eu vou tentar pescar desse jeito pra gente ver se o item vem logo, ó. 1, 2, 3 e... Outro totem! Nossa, que doideira! Tá, vamos pescar nessa visão aqui, que é bem legal. Parece uma visão de um jogo de pesca mesmo. Ou então até mesmo de um pescador. Olha isso. Tá vindo mais um... Pronto! Uou, peraí. Ganhamos um super arco. E esse arco tem todos os encantamentos. Que da hora! Sério, isso aqui foi mega bom, galera. Sério, com certeza, isso foi muito, muito perfeito. Vamos lá. 3, 2, 1. Está chegando... Ah não, nós ganhamos agora uma Shaker. E ela, a gente pode guardar os itens. Eu já ia falar que ela não serve pra nada, mas é bom pra gente guardar os nossos itens. Ó, está vindo mais um item. Qual será que vai ser o de agora, hein? O que vocês acham? Deixa eu ver. Tomara que seja item bom. Por favor, por favor. Deixa eu ver. É... E comenta aí, galera. Vocês vão testar isso no Minecraft de vocês? Eu acho que seria uma boa. Porque vocês podem conseguir todos esses itens aqui que eu estou conseguindo. Que são itens muito legais. Itens totalmente overpowered, galera. E olha só, vi agora um livro. Nossa, é um livro muito bom. E também, olha, uma coisa. Comenta aqui embaixo qual é o seu item preferido do Minecraft. Por exemplo, o meu são as espadas. Com certeza uma espada de diamante é um dos meus itens preferidos que eu adoro PVP. Ou então até mesmo, deixa eu pensar, um Totem da Imortalidade. Totem da Imortalidade é um dos itens mais fortes que existem. Na verdade, se não for o item mais forte, só que também bem raro, né? Eu acho que ele é um dos melhores. Eu gosto muito dele. Um outro item que eu gosto também é de Netherreach. Netherreach é totalmente overpowered. E também os sinalizadores. Olha isso. Os sinalizadores são muito bons para que a gente possa conseguir efeitos para sempre, tá? Isso é bem da hora. Galera, eu acho que a gente poderia ficar aqui meia hora, né? Até conseguindo aqui novos itens. Pegando itens aqui na pescaria. Só que isso seria muito doido. E eu conseguiria ficar completamente forte. Então, eu resolvi ficar aqui todo esse tempo e conseguir muitos itens. Porque agora parece que está vindo coisas melhores. Dá uma olhada aqui, olha. Vocês vão ver isso se mexendo. E vai vir um item overpower, eu tenho certeza. Uou, mais um Totem. Ah, não. Dá uma olhada como está a minha Shaker. Lotada de Totem. Tem vários livros. Tem aqui espadas e isso também. E também tem arco. Finalmente, temos um arco. Olha isso. Vroom. É um arco muito forte, galera. Ele derrota aqui os mobs com apenas um hit. Então, quer dizer, a pescaria está fazendo a melhor coisa possível. Olha só. Vou fazer um teste também. Que vocês vão ver o nosso Totem da Imortalidade. Ele está bem aqui. Vamos segurar ele? O que acontece? Uou! Ele funcionou realmente. E foi muito bom. Agora, vindo aqui, eu consigo pegar um item desse. E comer para resolver todos os problemas que esse Creeper me causou. Galera, sério, pescar no Minecraft, eu acho que é uma das melhores opções a partir de agora. Vamos ver. Qual item será que vai vir agora? Outro arco? Ah, não. Mas esse arco aqui, ele está meio troll. Ele tem esse encantamento Maldição do Desaparecimento. E eu não gosto nada disso. Espera lá. Que isso? Veio um pack de maçã dourada. Como assim? Isso foi bizarro. Isso foi mega assustador. Eu não tinha visto essa maçã dourada aqui toda. Olha isso. Quase um pack, galera. Que maluquice. Tá. Vamos ver agora. Vai. O que tem? Vai. Ah, outra Shaker. Eu não acredito. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar isso aqui. Pegar isso. Isso aqui também. E isso. Porque a partir de agora vai começar a aparecer mobs. Então nós precisamos estar sempre bem espertos, né? Eu também tenho poções. De agilidade. Regeneração. Temos poção também de invisibilidade. O que seria muito bom pra gente andar por aí durante a noite. Porque assim, os mobs não conseguem nos ver, eu acho. Quer ver? Vamos tentar encontrar aqui um mob, ó. Mobzinho. Parece que nem tem mais mobs aqui. Então eu vou continuar pescando. Quem sabe desse lado não venha algo diferente, ó. Outra Shaker? Não acredito. E ela vem sempre vazia. Isso que é meio ruim, né? Sempre às vezes vem uns itens meio trolls assim. Ó. Agora vai vir item bom, hein? Vamos ver. Tá vindo lá de trás. Olha lá. Vai, 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 vai. Uou! Mais um livro. Ah, eu já tenho muito livro. Mas esse daqui é bom. Porque ele tem eficiência e repulsão. Ou seja, a gente consegue colocar ele em um machado. Sério, o machado vai ficar muito forte com ele. Que a gente consegue derrotar qualquer um. E também conseguimos, né? Pegar bastante árvore e madeira. Essas coisas rapidamente. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, não. Outro desse. Outro sinalizador. O bom. Que ele vai servir aqui pra gente colocar. E conseguir, né? É, iluminação. Tá vendo? Ele já iluminou todo o caminho que a gente precisava aqui. E vamos ver. Agora será a minha última pescaria. Vamos ver se vai vir algo bom ou algo ruim. Ó. Tá vindo. Uma elaitra. Isso é mega bom. Na verdade, isso aqui é a melhor coisa que podia ter vindo. Uma elaitra, galera. Que da hora. Agora a gente pode voar por aí com a nossa elaitra. E toma. Toma. Boa. Olha isso. Os mobs não me vêem. Viu sim, viu sim, viu sim. Por favor, por favor, para. Toma. Nossa, vamos correr daqui. Vamos correr daqui, ó. Toma a nossa poção. E toma. Nossa, sério. Esse arco que a gente ganhou, ele é muito forte. Realmente, eu acho que é o arco mais forte que poderíamos ter ganhado. Sai daqui, seu zumbi. Eu só quero fazer uma pescaria. Toma, toma e... Toma. Beleza. Vamos pescar agora, realmente, o último item, galera. Só vamos prestar atenção para não chegar ninguém por trás e acabar pegando a gente, né? 2, 3 e... Ah, outro livro. Tá, tudo bem. Isso pode ser bom no futuro. Mas, galera, sério. Se você gostou desses itens aqui, quer um item desse também aqui no seu Minecraft, é bem fácil. Você só precisa deixar o like aqui para mim, se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações e também faz o seguinte, ó. Já comenta aqui o que você faria se você tivesse itens tão legais quanto os meus aqui. Não esquece de participar do meu segundo canal, que é o canal Rubinho Vlogs, para você poder acompanhar lá. É muito fácil estar aqui na descrição. Também acompanha um dos dois vídeos que estão aqui na tela, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo!